Primeiramente cê sabe que eu não faço a rima feia Obrigado a representar nós ontem lá na aldeia Isso é satisfação da sociedade Luiz traz a rima que vem com humildade Até porque cê sabe que eu não sou inferior Não preciso te humilar pra se sentir superior Até porque rima ideologia Cê sabe que eu insito a história Ai na filosofia Bagulho é muita treta Tá ligado meu parceiro Eu vou mostrando que eu passo você com minha letra Até porque cê sabe Eu falo pra você Bato com a minha letra O seu final é letra Z Mano sabe que agora eu faço no caminho Cê sabe não tá sozinho comigo no caminho Independente agora meu parceiro Isso é normal Cada um faz sua rima demonstrando potencial Cada um faz sua rima mostrando potencial Ouviu Tavinho? Trinta segundos pra você Então mostrar o seu potencial Vai que vai A última letra é Z E eu falo assim A última letra da sua vida é Z Tavinho Netinho Só que cê vai entender Satisfação também não proceder Só que aí Vou te crer, vou te matar Foi mal, mas eu vou ter que te improvisar Ideologia aqui pode pá Mas é batalha de sangue Vamos ver quem vai ganhar Então Aqui é rima na hora Sabe que eu vou rimar na vera toda hora Olha seu relógio, olha aí a sua hora Tavinho 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 Tá na hora de ir embora Vou apagar das luzes Terminou, volta Tavinho na voz daquele speak DJ Dez anos de informação igual um dicionário Parabéns pra geral e pro meu adversário Mas sabe qual é o meu presente de aniversário? São vários punchlines na cara desse otário Netinho Agora que cê vai tomando É nessa vibe que agora aqui vai improvisando Cê sabe nós crack que eu vou rimar Igual mais que tá ligado, tá de Nike Mas quando eu pego no mic cê cai no chão Vamos na improvisação Sabe que eu vou chegando aqui, né irmão? Bona da Adidas, pode crer Hoje é meu punch da Adidas que vai pisar em você Netinho Tavinho 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 Acordou o menino, deram o dedo pra ele Tem resposta do outro lado, o Luiz na voz, violentamente, DJ E o que cês querem ver? Só o que E o que cês querem ver? Só o que Se é questão de rima eu faço bem assim Vou matar o ator, não esqueceram de mim Até porque cês sabem que o verso no improvisado E nessa fita agora Eu tô improvisado Sabe por que eu falo pra vocês? Vou embora Na balbo Onde os PM já mataram três E nessa fita agora E essa que é a verdade Eu centro representando A falsa sociedade Até porque cês sabem Nessa fita cê é cria Então cresça Fazendo rima em ideologia É legal parceiro Nessa fita nem revigora Cê faz as horas Rima Daqui a pouco eu vou embora Até porque cês sabem É legal nas ideias Mas fala pra mim Que cê passou legal pra plateia Entendeu Pegou a visão Take a little vision Ai Vocês ouviram pela ordem Barulho para Tavim Barulho para Luiz Por vocês 1 a 0 Tavim Renan vota em 3, 2, 1 2 a 0 Tavim Tavim está na próxima fase Eu vou te trazer Coop Vai